Música Em turno único está na pauta o projeto de lei de autoria do vereador Felipe Marquesi que institui no calendário oficial do município de Campinas o dia do ferroviário e da outras providências. A data será comemorada em 30 de abril para homenagear os trabalhadores de ferrovias da região de Campinas e foi escolhida porque marca a criação em 1854 da Rede Ferroviária Nacional. Pela primeira vez será analisado o projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz que cria o programa de combate à desgrafia, à deslalia e descalculia em estabelecimentos da rede pública municipal de ensino. O programa pretende ajudar alunos que apresentem transtornos ou problemas de aprendizagem com a escrita, que é a desgrafia com a fala, que é a deslalia e com os números, a descalculia. Essa ajuda será através do atendimento de psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos. Em primeira discussão será analisado o projeto do vereador Luiz Cirilo que institui o programa de combate à endocardite bacteriana nos hospitais e clínicas municipais de Campinas. O programa pretende estimular, através de palestras e seminários, hábitos de higiene e alimentação em instalações hospitalares e UTIs para combater a incidência da endocardite, uma infecção que atinge parte da membrana que envolve as válvulas cardíacas, podendo levar o indivíduo a um quadro de insuficiência cardíaca grave ou à morte se não for tratada a tempo. O item 4 é a votação em turno único do projeto de decreto legislativo do vereador Nelson Ossery que concede o diploma Ana Nery a Juliana Andréa de Jesus Madeira. A homenageada é psicóloga e supervisora técnica do programa feminino para o tratamento da dependência química do Instituto Padre Haroldo desde 2015. E por fim está na pauta o projeto de decreto legislativo do vereador George Schneider que concede o diploma de honra ao mérito à rede de franquias Ultraeco. A rede Ultraeco iniciou suas atividades em 2011 e tem sede no Jardim Eulina. Oferece um serviço de limpeza de veículos que usa apenas meio litro de água colaborando para a preservação do meio ambiente.